do global. Tamo junto, muito obrigado. A mira mais feia do global. Tamo junto. Salve Gal. Gal, você já deu a rodinha? Já? Que rodinha? Aqui em Portugal dar a rodinha é passar desodorante. Manda salve para a cidade de Pinocadura G3X. Então, o português, ele dá a rodinha todo dia? De quantas vezes por te dar a rodinha todo dia? Salve Gal, tu feliz.